A arte e a solidariedade unidas na ajuda aos que mais necessitam. Vai acontecer na cidade de Amarante, de 4 a 10 de setembro de 2017. Workshops, atividades de rua, exposições, leilão solidário e dois concursos de ilustração. Prémio Jovem Ilustrador da Câmara Municipal de Amarante para a Melhor Ilustração. Grande Prémio Fundação Manuel António da Mota para as três melhores ilustrações. Participa!